Esse é o tipo de expressão que pega muita gente, e eu vou dizer o porquê. Bom, olha só, pessoal, nós temos seis divididos por dois, dentro de parênteses, um mais dois, e um pontinho de exclamação. E em matemática, esse ponto de exclamação é onde o bicho pega. Pra quem não sabe, quer dizer fatorial, e como resolvê-lo. Vou fazer aqui um exemplo. Vou colocar aqui, ó, cinco fatorial. Fatorial, a gente resolve assim, ó. Vou pegar o número, o próprio número, e vou fazer multiplicações sucessivas com os seus antecessores. Então, quem vem antes dele? O quatro, aí depois o três, depois o dois, e depois um. Sempre assim, até chegar a um, tá bom? Então, dessa multiplicação, nós temos 120. Então, cinco fatorial é o mesmo que 120. Então, tomar bastante cuidado. Então, aqui vai ficar diferente. Então, se você pensou em resolver seis divididos por dois, dentro do parênteses, aí, um mais dois, e acabou? Então, vai dar outra resposta, tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar aqui o seis, e vou repetir por enquanto. A divisão também, o dois também. E aqui, dentro dos parênteses, vamos resolver. Então, nós temos um mais dois. E olha só, parênteses indica a multiplicação. Então, vezes três, né? Fatorial. Bom, agora, nós temos que resolver esse fatorial. Então, vou colocar aqui. Três fatorial, então, é igual a três vezes dois, vezes um. Três vezes dois, vezes um, é seis. Tá? Então, esse seis, eu tenho que substituir pelo três aqui. Então, no lugar do três fatorial, eu vou colocar o seis. Então, vai ficar assim, ó, seis divididos por dois, vezes seis. Agora, cuidado aqui também, porque nós temos divisão e multiplicação juntas. Primeiro, você resolve a que aparecer antes, nesse caso, a divisão. Porque as duas têm a mesma importância, tá bom? Então, eu vou resolver aqui seis divididos por dois, que vai dar três. Então, três vezes seis, dezoito. E essa é a resposta correta. Alternativa C. Se você gostou, segue para mais dicas.